Henrique tem 16 anos e está no segundo ano do ensino médio. Depois de escrever um artigo sobre Alzheimer para uma revista da escola, ficou ainda mais interessado nos neurodivergentes. São pessoas que têm diferenças neurológicas e fogem daquilo que é considerado padrão pela sociedade. Aqui estão incluídas pessoas com autismo, dislexia, transtorno de déficit de atenção e até transtornos psicológicos. São distúrbios que dificultam especialmente o convívio social e o aprendizado, porque fazem com que as pessoas se tornem muito hiperativas, ansiosas, com dificuldades de socializar. Então, neurodiversidade se caracteriza por isso. Cerca de 20% da população do mundo todo tem algum tipo de neurodivergência. Essas pessoas têm dificuldade para prestar atenção, para aprender, socializar e sofrem com constantes alterações de humor. A aprendizagem, através do uso de sons e imagens, é uma adaptação importante para a inclusão dessas pessoas. Mas não é só essa a adaptação que o Henrique quer. Ele estudou tanto sobre o assunto que decidiu criar um projeto para ajudar essas pessoas. Ele se inspirou no neurocientista plástico americano Michael Merzanich, que trabalha para aumentar a capacidade cognitiva de pessoas neurodivergentes. Nosso grupo-alvo é do sexto ao nono ano. Então, pegar as habilidades BNCC e também os materiais didáticos e deixá-los mais adaptados, mais acessíveis para as neurodiversidades. O que é BNCC? BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que é basicamente o papel que determina quais são as habilidades que têm que ser desenvolvidas ao longo do ensino médio e toda a educação primária. Educação fundamental também. E nós temos que entender que todas as pessoas, que as pessoas neurodivergentes são todas diferentes. Então, a gente não pode particularizar nenhuma neurodiversidade. Porém, a gente pode sempre tentar tornar o conteúdo mais palatável. Então, a gente quer pegar essas habilidades e deixá-las mais confortáveis para as pessoas com neurodiversidades entenderem. O projeto tem uma equipe montada por estudantes do ensino médio e universitários. A Isabela, que tem 15 anos, é a vice-presidente. Eu sempre tive um amor pela neurociência. Minha mãe é neuropsicóloga, então, desde pequena, eu sempre tinha envolvida nessa área. Quando eu vi o Henrique divulgando que as vagas estavam abertas para o instituto, eu já preenchi o formulário, já fizemos a entrevista. E logo nos primeiros voluntários, eu estava lá. Eu fui a diri... Primeiro, eu entrei no instituto sendo dirigente de RH e admissões. Eu coordenei toda a equipe de RH, passava algumas tarefas, organizava os voluntários, etc. E depois eu fui acabando me envolvendo muito com o projeto, fui fazendo as mais coisas. E quando eu vi, eu já me tornei vice-presidente. Eles precisam do apoio do Estado, de empresas interessadas e, principalmente, de profissionais que queiram se dedicar ao projeto. A gente também precisa de acadêmicos que sejam especializados nessa área de neurociência, neuropsicologia, neuropedagogia, para que possam auxiliar tanto na criação desses projetos mais acadêmicos, como a Iniciação Científico e as Olimpíadas, para realmente concretizar o projeto. E também a gente precisa, principalmente, de gente apaixonada, assim, pelo que faz, pelo trabalho, que queira realmente ajudar, gente que queira fazer a diferença. Quem estiver interessado em ajudar pessoas neurodivergentes nos estudos e na socialização, pode entrar em contato pelo Instagram do projeto, arroba Instituto Merzenich. O principal, pessoas apaixonadas para poder trabalhar. Porque, assim, o mais bonito do projeto é que ele não, você não tem que ser um gênio da neurociência para poder entrar nele. Porque nós temos diferentes departamentos que trabalham com diferentes pontos. Então, nós temos departamento de parcerias, que é mais focado em comunicação. O de RH, que é comunicação também, interação social. O marketing, que é design, produção de texto. Então, assim, tem para tudo que é gosto.